Olá pessoal, aqui é o Potter falando direto de Pena do Pará E nesse vídeo muito especial eu vou trazer para vocês não apenas uma Graph QMSP, mas duas Estou falando de Pena Dinho Vida e Pena Dinho Lá, só se reconhecendo Vem comigo que eu vou falar sobre um monte de curiosidades desses dois quadrinhos Pai Degas E mais rápido que você possa falar, penadinho, penoso, penado, você já vai logo checar Pena porta, dedo no like, se inscrever no canal também, caso não esteja inscrito Ativar a divulgação também para receber as notificações de vídeos Pai Degas Que nem esse que eu estou trazendo aqui para vocês, beleza? Ah sim, claro né, se quiser ajudar ainda mais o canal Adquira os quadrinhos resenhados aqui no canal, os links que nós deixamos na descrição dos nossos vídeos Fazendo isso vocês estão ajudando o canal de forma muito bacana Tem uma outra forma também de incentivar bastante o nosso trabalho? Comentem os nossos vídeos Digam que vocês gostaram mais ou não gostaram, deixando o feedback positivo, lógico né Que isso também ajuda a gente demais aqui a ter esse termômetro em analisar Qual é o melhor conteúdo que a gente pode trazer aqui para agradar você Todo mundo sabe aqui no canal que nós somos fãs da franquia, né Da Graphic MSP, do selo, de todos os volumes que já foram lançados até agora E eu confesso que eu estava já devendo aqui para vocês uma resenha desses dois quadrinhos aqui Que eu gosto, tenho um carinho muito especial Pelo fato de acompanhar um pouquinho do trabalho dos autores envolvidos E eu estou falando sim de Paulo Crubin e Cristina X Que são um casal de desenhistas e quadrinistas, né Vamos botar assim também Que trabalham num quadrinho, num trabalho em fase conjunto, né Que é quadrinhos a dois Que já tem mais de sete volumes já lançados Tem um site que eu vou mostrar lá pelo final do vídeo também Como é que vocês fazem para obter esses quadrinhos Com eles direto no site de vendas E vou falar também sobre um quadrinho deles em especial Que fala justamente sobre o make-off desse primeiro volume Que eles lançaram sobre o Penaldinho Penaldinho Vida Penaldinho Vida, que foi o sétimo quadrinho do selo do Graphic MSP E Penaldinho lá foi o vigésimo sétimo O personagem escolhido, pessoal, não poderia ser mais curioso e fascinante Pois Penaldinho, né Vulgo Penaldinho, penoso, penado Nome completo dele Pós-mortem Tem algumas curiosidades e alguns mistérios, vamos dizer assim Em várias histórias que já foram lançadas, né Do Penaldinho e também da sua turma O personagem, ele acredita-se que ele já Que ele morreu com 20 anos, aproximadamente Tem histórias também que dizem, inclusive, que ele era palmeirense E que o seu nome era João Carlos Amorim Apesar de ter uma história Uma das histórias, inclusive Um dos volumes de Maurício de Souza por 50 artistas E foi escrita a história por Daniel HDR E ele deu o nome de Ângelo Penadinho Mas o que vale são os quadrinhos do GB da Turma da Mônica, claro E nesses Dizem que, inclusive, o Penadinho, né O Carlos Amorim Ele era um personagem alto Mas vacilou e acabou Estacionando num lugar errado No meio de um ferro velho E acabou morrendo esmagado por uma prensa hidráulica Por isso, né Daí a explicação Por ele ter as pernas tão diminutinhas assim Então, apesar desse histórico meio funesto Penadinho é uma pessoa extremamente pra cima E que adora a vida, né E junto com a sua turma Também de monstros Criaturas mitológicas Tal qual Dona Morte Cranicola Zé Vampir O Frank O Buminho Sua amada Alminha E lógico, não vamos nos esquecer de Lobby Tem várias aventuras aí Hilarias E que brincam muito Justamente Com o sentido de morte E vida E justamente com base Nesse sentido Do que realmente a morte pode nos trazer Ou do que a vida pode nos levar Que Paulo Crubin e Cristina aí Trabalharam de forma sublime No quadrinho, né No sétimo quadrinho do selo Em 2015 Que é Penadinho Vida Penadinho Vida, pessoal Essa coleção aqui com o Tênio Ela tem tanto em capa dura Quanto em capa cartão E ela já começa Inclusive com um teaser Da Graphic MSP Do Penadinho Quando o projeto foi divulgado Em novembro de 2013 Só que foi um evento Que inclusive Eu vou mostrar pra vocês Mais tarde Tem que ficar com a gente Até o final Que eu vou mostrar Todo o contexto Do lançamento Que foi narrado Inclusive por eles Numa das obras Em conjunta deles Do quadrinho A2 E tem um texto Sempre introdutório Aqui Do Maurício de Souza E ele Nos narra Meus amigos Uma encruzilhada Em que Penadinho Se encontra Pois nessa primeira história Enquanto ele está ali Brincando com seus amigos Ali no cemitério Ele descobre Informado pela dona Cegônia Que a Alminha Vai reencarnar Com um detalhe Penadinho já Convive com a Alminha Há um bom tempo E nunca teve oportunidade De dizer pra ela O que ele realmente sentia Diante disso Penadinho consegue Dar um dizá Na Cegônia E gabelar ela E fala assim Olha, fala pra ela Que eu conto E daqui pro final Até o raiar do dia Você pode vir falar com ela E apanhá-la Pra ela reencarnar Beleza? A Cegônia Beleza, então Isto posto Penadinho tem A missão De até o raiar do dia Contar para a Alminha O que ele realmente sente Obviamente Vai rolar Muita confusão Até lá Pois em paralelo a isso Um vilão Sequestrador de almas Vai sequestrar a Alminha O que vai botar O nosso herói Numa busca desenfreada Por sua amada E obviamente Envolver também a Turco Afinal de contas Eles são Inseparáveis Tudo isso aqui Pessoal É marcado Por um traço Que oscila Entre o fofo E o funesto Numa falsa simetria Que por incrível Que pareça Tem um equilíbrio Simplesmente Espetacular Os desenhos Os desenhos aqui De Criseico São realmente Encantadores Sem contar Que a sua narrativa Que como ela já trabalhou Inclusive com animações Tem muito Do dinamismo E os ângulos Cinematográficos Eu sinceramente Me espanto Do porquê Que essa história Inclusive Não virou Já um desenho animado E como eu disse Aqui Paulo Crubinha Ele trabalhou Nos roteiros E na colorização Detalhe Nessa história aqui A Turminha Vai ter O seu primeiro contato Com um personagem Muito conhecido Que é o Lobby E também Uma casa Mal assombrada Cercada também De personagens Fascinantes E os easter eggs Aqui pessoal Estão espalhados Desde os mapas Da colina do sumiço A lá Mário Bróis Referências cinematográficas Já que a dupla Teve que beber Bastante Da fonte Dos filmes De horror E tudo Principalmente Aqui Nas caracterizações Dos vilões E nas cores Adotadas por Paulo Crubin Como eu disse Para vocês O estilo de traço Na hora de narrar De mostrar Os personagens Ele oscila Pois os personagens Eles ficam Vamos dizer assim Mais fofos E o vilão Vai para Uma coisa um pouquinho Voltada mais Para os filmes De horror E não se indone Pessoal Não é apenas O traço Que é fofo Ou o vilão Que é Meio grotesco A história em si Cercada de sentimentalismo De relacionamentos De discussões De paradigmas Sobre o que é Que realmente é Aproveitar a vida Ou nesse caso aqui A morte As indecisões Que as vezes Nós deixamos Que elas nos empaquem Tudo isso Vai ser debatido aqui Mas que independente Do sentimentalismo E de toda Doçura Envolvida Tem muito também Tem muito também De horror aqui Sabe Então Não se espantem Se vocês Em determinado momento A história Ficar bastante tensa Pois A dupla Consegue Consegue realmente Passar todos Personagens Impressionante Profissionalismo Já de 2020 Já de 2020 Um congestionamento Um congestionamento De almas No cemitério Da turminha E também Vamos ver Que aquela casa Dos personagens Também novos Que haviam sido Apresentados Aconteceu Alguma coisa Ela fora Incendiada Por três personagens Também que foram Apresentados Na primeira série E aqui Nesse processo Do cemitério Sobrecarregado E por tabela Também da morte Tendo de lidar Com essa sobrecarga De registros E tudo Ela pede a ajuda Da turminha Para organizar melhor A sua documentação E a sua papelada Na sua casa O que leva eles Diretamente para conhecer O cafofo Da dona morte E aqui Ao conhecerem O cafofo Da dona morte No centro Da cidade Dos vivos Eles vão se deparar Com Uma outra Situação Uma situação Bastante delicada Que infelizmente Assola Boa parte Da população Periférica E dos grandes Centros Das grandes Cidades Que vivem Misérios Moradores de rua Ou as pessoas Que moram Em prédios Abandonados Pela cidade Então girando Em torno Em arrumar A bagunça Da dona morte E ajudá-la A capturar Os três Personagens Responsáveis Pelo incêndio Na casa Dos amigos Do lobby Nós vamos Conhecer Um pouco Da realidade De pessoas Que estão morando Ali Também Na casa No prédio Onde A dona morte Vive Tudo isso Pessoal Com aquela Mesma pegada Que oscila Entre o fofo E o terror Então Podemos dizer Aqui Que a dupla Não deixou A desejar Na sequência Mostrando aqui Inclusive Uma história Com um pouco Mais de páginas E com Uma participação Especial Muito querida Que é Da Tina Que já surgiu Já foi apresentada Em uma outra Graphic Que foi Tina Respeito Nessa aqui De Fefe Torquato Vocês Prestarem bem atenção Inclusive Desmantiveram Até a roupa Que Fefe Já havia Mostrado Na história De Tina Respeito Quadrinho esse Que inclusive Já foi resenhado Aqui no canal E eu vou deixar O link Na descrição Tá pessoal Então de novo Oscilando Entre o perigo E a doçura Nós vamos ver A turma Nos mostrar Um pouquinho mais Da história Dos personagens Nesse caso aqui Contando um pouquinho Mais também Da história Da Alminha E qual a sua Relação Direta Nesse caso aqui Com a postura Do Penadinho De ser um fantasma Que sempre está Pronto para ajudar A quem precisa Independente de estar Morto Ou vivo Nessa história aqui Pessoal Também tem um final Agridoce E Bastante sentimental Com mais Textos E extras De novo Mostrando a forma De produção Os ensaios Aqui Estudos De personagens E que vai nos mostrar Também um pouquinho De que A dupla Naquela sua obra Independente Dos quadrinhos A dois No seu sexto volume Em 2019 Eles lançaram Uma História Que Pau Pau Todos os demais Volumes Ela é Autobiográfica E nesse caso aqui O tema dela Foi justamente Produzir O primeiro quadrinho Do Penadinho Vida O texto Da quarta capa Colby Allload Produtor de conteúdo E Essa história pessoal Está aqui Em quadrinhos a dois O sexto volume Eu tenho ela aqui E que mostra Vários momentos Marcantes da produção Né Dessa obra Uma Inclusive mostrando aqui Como é que foi O convite Mostrando que ele ocorreu Em 2013 Né Na 25º troféu HQ Mix Onde eles Tinham acabado de receber Né Os prêmios E tudo Justamente Pelo selo Dos quadrinhos A dois E foram chamados Nos bastidores Por Vitor Cafage Que chamou eles Para um quarto Uma área mais reservada E eles receberam O convite De ninguém mais Ninguém menos Que Cid D. Guzman Editor da MSP Ao receber o convite Criseico Teve uma Epifania Vamos dizer assim Que lhe remeteu Direto Para uma memória Afetiva da infância Quando ela Aos sete anos Fez um desenho E Esse desenho Inclusive Foi publicado Na revista Da Turma da Mônica Então mostra Inclusive O Lançamento Da capa Do projeto Na FIC E Mais lá adiante Após o seu lançamento Eles tiveram A chance De Conhecer Pessoalmente Maurício de Souza Aqui nesse quadrinho Aqui pessoal Vocês vão pegar Inclusive Vários easter eggs E referências Que eles tiveram Para A produção Né Os temas E as inspirações Para trabalhar Nas MSPs Do Pernadinho Um fato interessante Também aqui Que como todo Quadrinho autobiográfico Tem muito assim Eles abrirem Literalmente A alma Né E aquilo que eles Pensam em tudo Perante o seu público E é muito Bacana Vocês verem Eles Terem Inclusive Receios Simples Vamos dizer assim Quanto a Opinião do público Diante Da sua obra Bom O que eu posso dizer Se eu pudesse Encontrá-los Pessoalmente É que Esse medo deles Não poderia ser Mais infundado Apesar de justificado Pois o talento deles É algo Digno Não apenas De nota Mas é digno Inclusive De servir De inspiração Para as próximas gerações De artistas E quadrinistas Que sonham Em um belo dia Encontrar os seus ídolos E lançar a sua obra E viver da sua arte Arte essa Que vocês podem Adquirir Entrando no site QuadrinhosA2.com.br E podem comprar Os quadrinhos Diretamente na loja deles Inclusive Tem bastante novidade Mas digam aí Já leram Alguma das edições? Comentem Deixem seus comentários Isso aí De novo Nos incentiva demais A continuar O trabalho Aqui no canal Espero sinceramente Que vocês tenham gostado Do vídeo Gostado da resenha A gente se vê Até a próxima E deixo A seguinte questão Tá fazendo nada não? Vai ler o gibi Vai E aí E aí Obrigado.